Essa que vocês estão vendo é a forma manto de chakra da Bijuu V2 Mas a notícia boa é que eu consegui evoluir essa forma pro modo Bijuu do Shukaku A notícia ruim é que eu preciso criar esse ingue Esse item pode parecer fácil, mas é um dos índices que eu tô alguns dias juntando pra conseguir criar Eu preciso nada mais nada menos que chakra natural pra criar esse item E como dá pra vocês verem aqui no nosso baú Aqui eu tenho 38 de chakra natural E com eles eu consigo fazer 4 ingue cara Só 4 ingue Sendo que eu preciso de 8 pra criar o modo Bijuu V2 E o único ruim nisso tudo é que pra gente criar esse chakra natural é muito impossível cara Eu preciso ter muito chakra pra conseguir criar ele Olha isso, eu preciso ter 8 omega chakra pra criar 1 chakra natural Então o que eu pensei pra resolver esse problema? A única forma de eu conseguir chakra natural é ir farmando Só que farmar é mais demorado do que parece Eu preciso fazer isso por um bom tempo Só que se eu ficar só nisso, só nisso, só nisso A gente nunca vai conseguir evoluir Então por enquanto eu vou arrumar uma alternativa pra ficar mais forte Agora eu tenho muito chakra Atualmente eu tenho 2250 E com isso eu posso usar literalmente qualquer tipo de modo E eu tô pensando necessariamente em começar a testar os modos sábio Que tá parecendo ser uma ótima opção E eu tenho 5 Tudo bem que são repetidos, mas eu tenho 5 deles E eu quero testar a força de cada modo sábio que a gente tem aqui Começando por esse roxo Ah lá, o limite mínimo pra usar ele é 400 E eu já tenho esse de chakra O único problema é que quando eu equipo ele a gente não ganha nenhum efeito Já esse outro daqui quando eu ativo é a mesma coisa Eu preciso ter 400 de chakra natural Porque a gente tem 280 E é por isso que eu não consigo usar esse modo por enquanto Nenhum dos dois E quando eu pesquiso o modo sábio Olha o que aparece Temos o do Hashirama Esse do Gama Do Hebi Que eu já tenho esses dois E fica faltando Esse daqui Que a gente não fez ainda E esse outro E todos eles usam chakra natural Então não vai rolar Talvez eu faça esse daqui E esse outro Pra testar se eles são fortes Então eu vou precisar de muito YP, cara E vou ter que aumentar o meu limite de chakra natural Pra fazer isso Eu uso uma estratégia Eu fico na frente aqui do bloco E uso na minha cabeça Assim dá pra gente ver Vou comprar aqui Chakra natural Aí, ó Tá dando pra aumentar o meu limite Agora eu tenho 450 de limite de chakra natural O que já é o nível Mas e que eu preciso pra usar Os modos sábio Vamos começar por esse Ah lá, ó Já consigo usar, cara Quando a gente equipa Ele não dá tanto efeito pra gente Mas a notícia boa É que, olha só Ele equipa no peito Então eu posso combar ele com outros modos Já esse outro daqui A mesma coisa Ele não dá tantos efeitos Mas a gente consegue colocar ele no peito Então dá pra usar ele junto com outro modo Como eu disse Eu posso equipar esses dois modos ao mesmo tempo O sábio e o do Shukaku E isso vai me deixar bem mais forte E olha isso aqui Ficou muito da hora Só que hoje O nosso objetivo vai ser conseguir todos os modos sábio Porque eu não tenho todos ainda E a melhor forma de conseguir isso É sair um pra farmar Igual eu tô fazendo Eu vou derrotar muito ninja agora, cara A maior quantidade de ninjas que eu vou derrotar Vai ser agora Ué O Bruninho falou que tá na minha vila Estranho Será que ele quer falar alguma coisa comigo? Pra quem não sabe Essa é a nossa vila E pra ela ficar mais protegida Eu comecei a fazer umas paredes de areia Só que eu não terminei ainda Oh, e aí Bruninho, tudo bom? Fala aí amigo Chegou, hein? Cheguei O que você quer comigo? Alexei, eu quero te dar um presente, cara Isso aqui, ó Caraca O cara me deu logo a Luckstorm Mentira, velho Você me deu 15 Luckstorm, mano 15 Luckstorm Na verdade eu dei 12, né? Eu senti alguns aí com você Ah, tá, eu tinha 3 então Além disso, tem chakra Ryuga aí que você precisa Nossa, vem cá, vem cá Tem o brand pra você também Pega esse aí pra você Nossa E aqui dentro tem mais, vem aqui Tem mais aí? Tem, tem mais aqui dentro Tudo chakra Tia que eu não vou usar Nossa, me salvou, Alexei Eu acho que eu vou conseguir, mano Aí, ó Aproveitando Como eu tô te dando meu chakra de Tia Toda vez que você pegar um de Ryuga Você me traz Tá tranquilo Por mim é um acordo fechado Com acordo fechado então Eu vou juntar toda vez pra você então Obrigado, velho E eu vou juntando pra você Fechou, brigadão também Tamo junto, Alexei Falou Falou Isso foi bom A gente conseguiu ganhar Algumas Luckblocks de presente, cara Eu posso tentar abrir elas Pra ver se eu pego um modo diferente Peguei outro modo sábio Então tem chance de ver um modo sábio Que eu não tenho aqui dentro Eita, peraí Que tá vindo modos que eu não tenho Tipo esse área de papel Eu não tenho ele Ó, 18 portões E o pomo de nível A gente ganhou mais 1500 YP E o estilo de luta do Rock Lee Nossa, o primeiro portão Mano, a gente conseguiu o primeiro portão Eu nem sabia que eu tinha isso daqui Eu vou deixar guardado Porque ainda eu tenho mais algumas Luckblocks Pra gente abrir Acabei de conseguir pegar Esse modo sábio Esse daqui eu não tinha testado ainda Deixa eu ativar ele Pra ver como é que ele funciona É, ele não dá muita coisa pra gente não Mas com a prestação Ele é bem bonito, cara Eu vou usar ele E já conseguimos Esse modo sábio Esse aqui e esse Então já temos três Tá faltando só mais um E tem algumas Luckstorms Pra gente abrir É, não veio tanta coisa interessante não Bom, deu pra lucrar um modo sábio E com isso A gente já tem todos os mais básicos Se eu quiser criar esse daqui Eu vou precisar Desse up de habilidades Que por enquanto eu não consigo E por último Esse daqui Mas eu preciso de Chaka Natural E eu não tenho Chaka Natural Vamos guardar os modos Que a gente conseguiu Até porque eu não vou usar Todos eles agora De pouquinho em pouquinho A gente vai usando Mas a gente conseguiu Todos os três modos sábios existentes E isso é bom Agora a gente fica um pouquinho mais forte Querendo ou não E agora meu único objetivo Vai ser conseguir reunir O máximo de ninjas possíveis Porque eu quero conseguir Completar esse Ying Eu tenho quatro Ying só Eu preciso de muito Mas muito Chaka Natural Pra conseguir criar Mais quatro Ying Essa daqui São as missões do modo história Talvez isso aqui Ajude a gente A pegar um pouquinho Mais de Chaka Natural Eu vou fazer várias Dessas missões aqui agora Tomara que dê certo Vamos começar primeiro Pela missão M14 De quem que é? Ah, eu tenho que derrotar o Shino Tem que tomar cuidado Com os insetos dele Que ele é bem fortinho, tá? Vamos focar direto nele aqui E derrotamos Ah, é mais tem os insetos ainda Beleza, acabamos com eles também O próximo é a Temari Eita Temari Que isso, cara? Ela é meio fortinha Tem que tomar cuidado com ela Caraca, ela tá me teleportando A Temari é mais forte do que eu imaginei Vamos acabar com ela Antes que ela exponda a gente, cara Ela é bem fortinha Boa Caraca, essa foi muito pouco A gente ganhou da Temari Mas ele é fortinha Caraca E agora a gente passa pra próxima A M16 É o Shikamaru Ah, o Shikamaru ele vai ter as sombras Mas é só a gente quebrar as sombras Que ele não acerta a gente E ainda ganhamos o Jutsu dele Posição das sombras Vamos pra próxima O Neji É, ele deve dar muito dano Então eu vou te tomar cuidado Já ganhamos O Gaara Já foi também E por último temos Ninja Zambus Nossa, esse aqui é perfeito Pra gente farmar TP A gente só precisa derrotar eles E eu acabei de ver Quando eu derrotei o Gaara A gente ganhou esse controle de areia É, se bem que eu já tinha esse Jutsu Então não foi muito útil não Eu vou pegar todo o chakra que eu tenho E vamos ver o que vai dar Pra criar agora Já dá pra criar dois chakra natural E mais alguns mega Mais um chakra natural Já temos cinco Com isso, pra eu criar O último Moro Sabe que tá faltando Eu só preciso De mais três chakra natural É, até que foi mais fácil do que eu imaginei Eu achei que seria Bem mais difícil de conseguir É só derrotar mais alguns ninjas por aí Juntar um pouquinho de chakra E criar o chakra natural Se bem que tem chance de vir a Luke Block, né? É, não veio Não deu sorte dessa vez Mas vamos sair farmando por aí Uma hora a gente vai conseguir Juntar tanto chakra Que fazer chakra natural Vai ser fichinha Mas eu preciso de ninjas de rank alto Não tá vindo nenhum ninja assim Tá compensando mais Derrotar só os ninjas de clã Exemplo aqui, ó Quando eu derroto o Ryuga Ele me dropa direto O mega chakra Já esses ninjas Dambu Eles me dropam Esse chakra pequeno Então acaba que não vale a pena Então a gente vai focar agora Em derrotar só ninjas de clã O Tihra, Senju Ou Ryuga Tá bom Esse aqui vai ser meu último ninja Que eu vou derrotar agora E a gente conseguiu Uma ótima quantidade de chakra Eu acho que vai ser o suficiente Opa, amigo E aí, amigão Tudo bom? Tudo bem E com você? Tudo ótimo, cara Eu preciso de uma ajuda tua, Garcia Zão Ih, lá vem, cara Lá vem O que é? O que você precisa? Cara, tu não teria um pouquinho Bem pouquinho mesmo de chakra natural Sobrando aí? Ah, cara Eu tenho... Ah, tenho, tenho, tenho Quando você precisa? Mano, enquanto você tiver, velho Enquanto você tiver vai ajudar Não, pode ficar com... Eita! Nossa, é mais o que eu imaginava, velho Caraca, brigadão, Garcia Uh, tamo junto, cara Aqui, ó Em compensação Toma aí, ó Cinco luckstorms pra você Obrigado, cara Cura minha, agradece Caraca, que dá Valeu, Garcia Zão Falou, amigo Tamo junto Tamo junto Mano, se eu soubesse Se o Garcia tinha tanto assim Eu só tinha pedido pra ele Mas em compensação A gente conseguiu muito mais Do que eu precisava Além das luckstorms Que eu vou abrir todas agora Pra ver se vem algo de interessante E por sinal, não É, o azar tá grande E com todo esse chakra Que a gente conseguiu Eu posso finalmente criar O último modo sábio Que a gente não criou ainda Vou ativar ele Nossa É o das cobras, cara Só que não é o das cobras Eu sou do Timaru É um bem mais da hora O único problema É que eu preciso ter 500 de chakra natural Pra usar ele Mas olha que legal Fica mexendo as cobras, cara Isso aqui é legal Mas dá muita agonia Vamos comprar um pouquinho De chakra natural aqui então Que a gente vai precisar Obviamente E já aumentar o limite Pra mil de chakra natural Eu preciso ter muito Eu vou aumentar pra mais Vou aumentar pra dois mil Ixi, acabou meu psilomper Mas eu consegui comprar 1600 de chakra natural E agora Quando eu tiro esse modo E ativo Se liga só, meu parceiro A gente consegue usar esse modo Como escudo também Caraca, que da hora Como ele é equipado no peito Eu posso usar ele junto Com o nosso manto do Shukaku E além de eu ter Uma defesa suprema Agora a gente tem Um escudo absurdo Tudo graças A esse novo modo sábio Que a gente fez É, agora oficialmente Eu tenho todos os modos sábios Vou até guardar esse daqui Que tá ótimo Já posso aproveitar E criar mais um wing E mais algum chakra natural Pra gente Beleza Temos 5 chakra natural E 5 wings O que significa Que tá faltando Mais 3 wings Pra gente conseguir criar A nossa próxima evolução Do monte de chakra de abiju Isso é ótimo Aproveitando Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar todos esses Reels que a gente tem E tentar transformar Em Reels de ouro Já consegui 14 Mas dá pra gente fazer Mais um pouquinho Já temos 7 É, não vai dar Eu tô sem ferro Mas em compensação Eu já tenho 21 Reels de ouro Que dá pra gente comprar Algumas coisas Vamos dar uma olhada Aqui na loja O que dá pra eu comprar Com esse dinheiro A Hirashinha a gente já tem Tem o uso de jutsu de vocação E além disso Temos a espada Shakujo Não dá nem pra comprar O jutsu de vocação Porque eu preciso ter 25 E agora eu tenho 21 A situação tá triste pra gente Hein Enquanto a gente tá tendo Esse trabalho todo Você se lembra que também Eu tenho que evoluir O nosso Tencent Gun Certo? E eu começo por aqui Criando esse karma artificial Precisando de chakra otsutsuki A notícia boa É que chakra otsutsuki É meio que simples de fazer Mais ou menos Eu só preciso ter isso daqui Que é o chakra Ryuga E isso a gente tá conseguindo Muito mais fácil Do que a chakra natural Agora com o nosso Jogun A gente cria O nosso primeiro karma artificial Tudo isso que eu tô fazendo É por um único objetivo Pra conseguir criar o Tencent Gun Dá pra ver que eu preciso De 8 Biakugan ativado E 1 karma artificial E esse karma artificial Eu crio com esse item Que eu acabei de fazer Só tá faltando Mais 5 chakra otsutsuki Isso é molezinha A gente consegue fazer Eu vou aproveitar E fazer troca Com os Uchihas, cara Todo chakra Uchiha Que eu conseguir Eu vou trocar por chakra Ryuga Assim eu não saio muito no lucro Se eu não tiver errado O Olaf Ele também é um Ryuga Só que ele não tá evoluindo Os poderes de Ryuga Então ele deve ter muito chakra sobrando Opa, mais alguns Ryuga por aqui Já bora pegar o chakra deles É... Ele não tá em casa Em casa ele não tá Mas ele tá aqui atrás Farmando Olha ele aqui Acho que a gente até me viu É... Olaf Oi Você tá farmando aí, cara? Tranquilão? Opa, tô farmando aqui Um pouquinho de Uchiha, né? Tô tentando encontrar aqui Pra eu poder fazer um novo modo Mas e aí? E essas cobras aí, cara? É o modo secreto que eu fiz aí O modo sábio Tu curtiu? O que tá insano, velho? Você tá bem forte, pelo visto Mas aqui Tu quer fazer um modo de Uchiha Ou de Ryuga? Eu tô meio perdido Pois então Agora eu tô começando A intercalar os dois modos, né? Eu tô... Ó, não conta pra ninguém Eu tô fazendo o Susanoo do Shisui Ah, então pra fazer o Susanoo Você precisaria disso aqui, né? Que é o chakra de Uchiha, certo? Exato Aham Isso mesmo Interessante E você não acredita, cara? Hum, o que que deu? Eu tô fazendo troca de chakra de Uchiha Por chakra de Ryuga Chakra de Ryuga? Aham Quanto você tem de Uchiha? Eu tenho 30 É, eu tenho só 18 de Ryuga O que que você acha? Pode ser, vai Pode ser Aí todo chakra de Uchiha Que você pegar semelhança O que que foi isso aqui? Não Como que eu pego esses itens, cara? Ele tá roubando tudo, velho Eu não sei, mano Mas eu, ó Eu dropei pro si Esse cachorro teu e pegou É, melhor colocar no baú Vem aqui, vem aqui Senão ele vai pegar Ó, vou colocar as 8 aqui no baú Beleza? Valeu, valeu Perfeito, perfeito, cara E se eu conseguir mais algumas de Uchiha Eu venho e trago pra você aqui, beleza? Pô, fechou Vai me ajudar demais, cara Você é louco? Maravilha É só usar o chakra de table rapidinho Opa, pode ficar à vontade aí, Alexei Minha casa é sua casa Não, pera Não é não Não, não, não Não é pra pegar nos meus itens, não Não, não, relaxa Eu vou roubar dos itens, não Aí, pronto Obrigado, era só isso Valeu Valeu, valeu Tamo junto Tá, já consegui fazer 6 chakras de Tsuk-Suk Pelos meus cálculos Tá faltando só mais 2, então Caraca, isso foi mais fácil do que eu imaginei, cara A gente precisa de pouquíssimo chakra de Uchiha agora A gente precisa de um pouquinho mais de chakra de Ryuga agora Só isso É, o problema vai ser encontrar Ryugas por aqui Enquanto isso Eu vou farmando qualquer tipo de ninja que tiver na minha frente Independente se é Senju, Uchiha, Ryuga Eu vou derrotando Aqui, ó Tá, tem o Senju Já vai de bala Bom que ele me dropa, Luke Storm Tá, tô derrotando aqui alguns ninjas E parece que os Ryugas sumiram, né Não querem mais eu Esse aqui vai ser meu último ninja que eu vou derrotar Beleza Já conseguimos 17 chakras de Ryuga e alguns Uchiha Eu acho que não vai ser o suficiente Eu preciso só de mais um de Ryuga Cadê os Ryugas? Ó, um portador de pergaminhos Com esse portador a gente consegue o pergaminho das Bijus Isso aqui é ótimo pra gente Peguei De qual Biju foi agora? Da Gilk, de novo Já tem da Gilk um tanto já Da Kurama a gente não conseguiu encontrar até agora Isso que é o pior de tudo Agora dá pra gente voltar pra casa tranquilo E criar finalmente o nosso chakra O Tsutsuki e o Karma Artificial Level 2 E agora a parada vai ficar séria Porque pra eu conseguir criar o nosso Tencent Gun Eu só preciso ter 8 Byakugans ativado E eu tenho 8 Byakugans Só que eles não estão ativados Eu tenho que conseguir ativar eles Eu só vou limpar meu inventário Gastando os YP que a gente conseguiu ganhar Mais um pouquinho de chakra E vou abrir as Lux Storm É, não veio muita coisa boa não Agora eu posso pegar todos os 8 Byakugans que eu separei E pra eu transformar eles em ativado Eu só preciso ter Omega Chakra Pra ser sincero Omega Chakra é bem tranquilo de fazer A gente pode criar todos os 8 Byakugans rapidinho Já tenho 2 Falta só mais 6 E isso é bom Porque a gente vai conseguir criar o nosso Tencent Gun E ver se ele é mais forte que o modo da Biju O que eu acho que não é E com mais 3 Ing Eu também finalmente consegui evoluir O nosso manto do Shukaku Pra forma Biju E assim a gente vai ficar invencível